Nesse vídeo a gente vai falar tudo sobre o Dendo, as gerações elementais que eu inclusive testei, tudo que saiu de leak, do que provavelmente vai ser as gerações elementais entre alguns elementos, e a lore e os personagens desse elemento que vão sair no jogo ainda. Mas antes de continuar, eu vou pedir pra vocês, encaracidamente, pra se inscreverem no canal, pra quem não se inscreveu, porque apenas 9% das pessoas que assistem meus vídeos estão inscritas. Então se você é uma das pessoas que assistem meus vídeos, mas ainda não estão inscritos, eu vou, inscreva-se no canal, que eu vou adorar. Ajuda bastante, principalmente um criador pequeno como eu. Bom, vamos lá direto ao ponto. De personagens, nós temos, que vão vir por aí, né? A Yao Yao e o Baizu, tá? Ambos personagens do tipo Dentro, tá? Então aqui todos os personagens que podem aparecer aí pelo jogo, e esses são os personagens desse elemento, tá? Que é o elemento basicamente de natureza, né? Que a gente ainda não viu. Sobre as reações do elemento. Primeiro, o que a gente tem oficialmente, tá? É Pyro mais Dendro, que faz o efeito de queimar, tá? Então esse aqui, esse efeito vocês provavelmente já viram em game o tempo todo. Porém, a gente tem outras duas reações que foram leakadas. Não tem como ter certeza, tá? O leak foi bem estranho, inclusive. Mas, eu tô colocando aqui pra considerar. Que é o quê? A reação de água com Dendro, que, pelo que vieram falando, vai ser um efeito de veneno. E a reação de gel com Dendro vai ser um efeito de espinhos. A gente não sabe ainda, a gente não tem certeza. Então o que eu fiz? Pra testar essas reações, eu fui lá e fui no game mesmo, sabe? Botei a mão na massa e testei em vídeo, tá? Fiquei brincando lá com o mago de Dendro. Então aqui eu vou mostrar pra vocês o resultado. Então, aqui por 3 e 10, deixa eu pegar. Eu queria testar essas reações. Eu queria ver se realmente elas estavam ou não em game. Então aqui eu tô com a minha Bárbara brincando com o mago. Então vocês podem ver o mago Dendro aqui em cima. Então tá aí, eu tô andando com a Bárbara. O mago tá pegando fogo. Olha, percebam que ele tá pegando fogo e com o elemento Dendro, tá? Então automaticamente ele está se queimando, né? Que é a primeira reação, a reação que a gente sabe. Que a gente tem. Então eu taco água no mago, percebam. Ativo o vaporizar, tá? E daí, depois de ativar... Quando ativo o vaporizar, obviamente eu parei de fazer ele pegar fogo. E percebam. Que quando eu taco mais água, ele tá marcado com o elemento de água e de Dendro, só que não tá ativando o efeito de veneno, né? Então a gente ainda não tem essa reação. Talvez a gente vai ter no futuro. Mas ela não tá presente no game ainda. Porque o bicho tá marcado com água e por Dendro e não tá acontecendo nada. O que foi interessante de ver é que se o bicho estiver lá pegando fogo, né? Tivesse queimando, você ainda assim pode tacar a água, né? Pra ativar um efeito de reação de vaporizar. Que é um efeito que dobra o dano de água. Então a gente já percebe um combo aí, né? Dendro, taca fogo pra deixar o bicho queimando. Deixa ele queimando por um tempo e depois taca a água pra dar um dano bruto por cima, né? Então tá aí uma reação que pode ser interessante no futuro, tá? E a gente possa usar mais quando virem os personagens. Se eu for lá pros 5 minutos, eu tenho que ter mais coisas aqui. Que foram interessantes. Então aqui eu estou batendo nos bichos e tal. Pra testar. E percebam que eu estou afetado por fogo e Dendro ao mesmo tempo, né? Estou afetado pelos dois elementos. Então eu tô sendo afetado por queimadura. A minha Bárbara está queimando. E daí eu vou... E... Peraí que eu vou pegar Dendro de novo. Peguei Dendro, ó. Estou queimando, como vocês podem ver. Ativou a passiva da Noé, né? Eu ganhei um churinho. E quando eu ativo o E, porque eu queria ver se a reação ativava em mim, né? Primeiro eu testei no inimigo, agora eu testei em mim. Então ativei o E da... Da Bárbara, fazendo eu ficar molhado. E quando eu fiquei molhado, ativou automaticamente o... Vai ativar o vaporizar, ó. Então ativou o vaporizar. E não teve nenhuma reação com o Dendro, né? Aqui, ó. Eu tô com o Dendro e molhado. Percebam. Eu tô molhado. Alimento água. Junto com o elemento Dendro. E eu não tomei o efeito nenhum. Não aconteceu nada demais. Não tomou veneno. Não tomou nada. Então no game, por enquanto, parece que não tem. Não tem essas reações, né? Então tá aqui o mago ali. O mago tá com o efeito de Dendro. E agora eu vou testar o cristalizar, tá? Pra ver se tem o efeito de espinha ou não. Então eu vou usar o E da Noelle. E não acontece nada. Tá? Então, assim, eu testei só pra ter certeza mesmo. E parece que a única reação que a gente tem com o Dendro no jogo é com Pyro, tá? Os outros elementos, nenhum tá presente. Testei com eletro. Testei com de gelo. Nada acontece, tá? A única coisa que acontece, alguma coisa demais, é com o elemento fogo. Que dá o efeito de queimadura. Bom. O que a gente tem mais? Primeira é... Eu quero falar sobre a Yao Yao, tá? Que é essa personagemzinha aqui, muito fofa. Ela tá... Meio que planejada pra ser lançada junto com o Xiao, tá? Então lá por dia 24 de fevereiro. Essa aqui foi a última informação que a gente teve. Ela vai ser uma personagem de Dendro. De catalisador. Quatro estrelas, tá? Essa foi a última informação que a gente teve. É... Tem como ter certeza? Não. Essa informação é um pouquinho antiga. Bem incerta. Mas é o que parece que vai acontecer, tá? Primeiro personagem de Dendro vai ser a Yao Yao. E ela vai sair. Que é essa menininha aqui. E ela vai sair lá pelo... Pelo ponto 3, né? Lá no... Meio que no final de fevereiro já. Dia 24. A Yao Yao, a história dela, ela já tá meio que citada no game de várias maneiras, tá? Ela vai... Ela é uma chefe. Tá? Assim como a Xiangling. É uma discípula da Xiangling, de certa forma. E tem até fala da Xiangling com a Yao Yao. Então eu separei aqui, ó. A Xiangling falando sobre a Yao Yao. Então ela fala que é uma boa colega e tal. Sente saudades. Que ela não tá mais trabalhando lá. Tá? E tem uma relação... Então parece que as duas tem uma boa relação. Uma amiga da outra. E pela história dela... Dela com a Xiangling, tá? Ela não tá mais trabalhando como chefe. Apesar de ser uma chefe muito boa. Que até a Xiangling reconhece, tá? Então... Ela deve cozinhar bem. Tanto que aqui ela tá mostrando na imagem, né? Ela fazendo uns biscoitos aqui. Pra Kiki. Então, ela tem esse lance de ser uma cozinheira. Do tipo Dendro. E na história, atualmente, ela tá servindo, tá? Tá trabalhando. Tá sendo uma assistente pra Ganyu, tá? Ganyu, a personagem que vai sair. Logo, logo. Tá? Com chifrinhos e tudo. Nossa arqueira de gelo. Então, ela tá sendo assistente pra Ganyu. Essas informações que a gente tem da Yao Yao. Personagem muito fofa. Muito interessante. E o outro personagem. Do tipo, tá? Então, lembrando. Ela vai ser uma personagem de catalisador. Quatro estrelas. Dendro. Vai sair lá pelo 1.3. Bem fofinha. Vai entrar mais um pro time de garotinhas pequenas no game, né? Logo, logo. Vai dar pra montar um time todo. Temos aí Yao Yao, a Kiki e a Kli. Falta mais um. Bom. Daí, o próximo personagem é o Baizu, né? O Baizu, a gente não tem... Tem, tipo, zero de informações. Quando ele vai sair. Nem a arma que ele tem, que ele usa, a gente tem, tá? A única informação que a gente tem dele é que ele é do tipo Dendro, porque a gente consegue ver pela visão, né? Aqui a visão na cintura dele. E a gente consegue ver o elemento Dendro, tá? O Baizu, apesar de a gente não ter noção de quando ele vai lançar e tal. Nem a arma que ele usa. A gente tem noção dele na história. Ele é muito presente na história. Olha, vários personagens tem coisas falando sobre ele, tá? Então, ele é um personagem muito presente. E, pra quem não sabe, tá? Ele tem uma relação direta com a Kiki, que ele é o dono do local onde a Kiki trabalha, tá? Da Bubu Pharmacy. Então, eles têm essa ligação direta. Então, aqui sobre a Kiki tem, falando um pouquinho sobre ele. Deixa eu ver se eu encontro... Aqui. Baizu. Então, a Kiki normalmente não fala muita coisa, porque ela tem problema de memória. Não lembro do cara Baizu, mas não faz mal. Então, esse é o comentário dela, gente. Esse é o problema daqui, que ela não tem muitos comentários longos. Ela não tem memória. Então, aqui sobre a Yayao, ela acha um pouco... Ela é fofa. Ela normalmente não tem comentários muito grandes. Esse é o problema daqui, que isso... E ler as falas dela, né? Bom, o Baizu, eu acho bem legal o estilo dele, né? Que ele tem essa cobra aí de estimação que ele deixa enrolada no pescoço, enfim. Ele é um doutor, tá? Então, é o primeiro doutor do game. E a Kiki tem uma fala bem interessante sobre ele, tá? Então, ela fala aqui que ela tem fé. Ela acredita nas habilidades medicinais do doutor Baizu. Então, ele parece ser um doutor muito bom. Todos os personagens falam isso no game, tá? Quando fazem comentários sobre ele. E ela também comenta uma parte interessante, que parece que tem rumores estranhos sobre o Baizu. Aí, ela fala aqui. Ah, sabe-se lá o que é que é, né? Mas, tipo... Vai saber o que são esses rumores. Talvez seja só ele é um médico e o pessoal tem um preconceitozinho. Ou não. Ou talvez esses rumores aí tem coisa por trás desse personagem, sabe? A gente não sabe. Provavelmente é porque ele é estranho. O pessoal acha ele estranho. E aí, tem rumores por trás. E as crianças têm medo dele. Como ela mesma comenta, né? Vamos... Vai saber o que vai acontecer. Então, esses são os personagens... Os dois personagens de Dendro. Que a gente tem noção que vai sair ainda no game, né? Tirando, obviamente, o personagem da região de Dendro. Que provavelmente vai ser o Sino. Que é esse carinha aqui, ó. E vai ser basicamente o Arconte dessa região, né? Não o Sino. O Sino não é o Arconte, provavelmente. Talvez. Não vamos... Não vamos chutar. Mas esses são os personagens. Esse é o elemento. O elemento Dendro. Estou muito ansioso para saber o que vai acontecer. E saber até as outras reações, né? De Dendro com Eletro. De Dendro com Gelo. De Cryo. Então, isso pode abrir vários combos e vários rolês no game, né? A gente não sabe ainda. Não tem nenhuma noção. Pode abrir um meta totalmente novo. Só nisso. De poder fazer Dendro com Pyro. Ficar queimando. Depois tacar água. Então, é dois tipos de danos sequenciais. Já é um combo legal, né? Então, provavelmente vai abrir várias janelas. Para vários tipos de combos interessantes. Eu estou muito ansioso para ver o que vai acontecer. E eu também estou muito ansioso para ver a Yayao, né? Então, a Yayao é uma personagem interessante. Que é a menininha. E o legal dela é que ela provavelmente vai sair no banner junto com o Tial. Então, se você rolar pelo Tial, você vai pegar a personagem Dendro. Primeiro personagem Dendro, tá? Ou meio que automaticamente, né? Porque ela é 4 estrelas. Provavelmente você vai pegar. Então, esses são os personagens. Qualquer informação nova que sair sobre as reações de Dendro, eu vou passar para vocês. O legal é que o pessoal do Beta, que está no ponto 3, vai começar nessa semana, tá? Então, provavelmente vai vir um monte de informação nessa semana. Informação nova. Talvez venha informação sobre a personagem. Então, automaticamente sobre a reação. Então, se sair alguma coisa, o primeiro lugar que eu venho aqui é fazer um vídeo no YouTube. E eu mostro para vocês. Então, é isso, gente. Valeu. Falou.